Eu tenho um Instagram fake, já falei em alguns lugares, né? Porque esse negócio de Instagram não é muito saudável. Eu vejo muitas coisas quando me marcam. Quando é matéria minha, eu vejo porque eu tenho um grupo de online, que eles vão mandando tudo que me tag, me marca, me menciona. Aí eu acabo vendo tudo que sai, eu vejo, às vezes comento e tal. Principalmente as páginas que divulgam o meu trabalho, que são as páginas de fofoca, que eles sempre postam meus clipes, minhas músicas. Então eu sempre tento interagir com eles, responder alguém. Porque quando eu preciso que divulguem o meu trabalho, eles estão sempre postando. Então eu estou sempre interagindo lá e tal. Mas eu não vejo tudo. Eu tenho um Instagram fake, que eu só sigo coisa de meme, de comédia. E a minha família. E amigos próximos, assim, que não sejam famosos, para eu não ficar olhando muito notícia, porque senão minha cabeça não desliga de trabalho. E aí não é tão fácil para mim eu me acompanhar tudo o que está acontecendo, assim, ó. Rapidão, né? E aí, menina? Às vezes eu fico para trás um pouco, mas aí os meus amigos sempre vêm e vão me atualizando. Entendeu? Encontro com alguém, eles vão me passando tudo. E esse perfil aí, você usa ele? Tipo assim, você é fake, fake? Esse perfil nasceu assim, eu uso ele mesmo. Tanto que eu nem jogo hate nos outros com esse perfil, viu, gente? Porque eu uso mesmo. Porque esse perfil, assim, meus fãs até sabem qual é. Esse perfil eu criei assim, eu tive uma vez que eu queria viajar, antes assim, foi antes da pandemia. Eu queria viajar e eu queria tentar relacionar com os bofs sem o bof saber que eu era famosa, sabe? Falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar um Instagram. Fechado, trancado. Só com fotos, assim, eu com a minha família, assim, a pessoa que eu sou como pessoa, assim, ser artista. A Larissa. Quando o bof falar, qual é o seu Instagram? Eu vou falar esse aqui, ó. Sei lá, 30 seguidores. E o bof que se dá. Aí a gente vê se o bof quer ficar comigo ou não, eu sendo uma completamente desconhecida. Amiga, mas isso fora, né? Porque aqui no Brasil... Não, é fora. Ninguém me ouve. Mas isso também faz três anos. Ah, tá. Aí eu fiz esse Instagram. Aí eu fui, mas não adiantou, de neca de pitibiribas. Porque sempre vinha alguém... Se o bof não soubesse, tipo, ai, teve um que era um colombiano. Aí, na hora, o amigo dele ficou... Não, você não sabe quem é ela. Eu se imaginei. Aí já deu B, B, ó. Aí o outro era gringo, não sabia quem eu era, mas aí o DJ do restaurante, que ele era um garçom também. Maravilha. O DJ do restaurante falou pra ele... Então, ele é linda. Aí já acabou com todo o meu plano. Mas aí eu achei legal ter só a minha família pra interagir e mantive. Aí você posta lá as coisas, tipo, bem príveis. Aí eu posto coisas, meus cachorros, meus sobrinhos. Coisas assim, eu com a minha família, né? Com os meus amigos. Que você não possa não ser pra todo mundo ver. É, porque no nosso tem uma estratégia, né? Do feed, dessas coisas. Ah, o look. Ah, o que você vai falar e tal. Às vezes eu tô com diarreia, eu vou e posto no restaurante. Ah, já sou diarreia, não sei o quê. Alguém aí sabe o remédio pra diarreia. Mas assim, pras minhas tias, pros meus primos. Aí eles me respondem, entendeu? É tipo privado. É tipo um dix, assim, priv, sei lá, alguma coisa assim. Eu não sei nem o que que é dix. É isso aí também, eu não sei não. Mas PV, tipo, meus amigos, tudo tem PV. Tipo, privado, onde posta zoeiras. Dix, caramba. Dix é tipo assim, é um... É tipo, a galera faz um dix que só posta... Ah, velho, coisa que ninguém... Que não vai postar pra ninguém ver, entendeu? Hum, muito jovial ela. Não, o meu não tem nada demais. O meu é tipo assim... Ah, abre pra gente aqui. Não, o meu é foto de um cachorro. Aí quando eu tô com um boy, mas ninguém pode saber... Você pode falar. Eu posso falar com o meu boy. Tia, o que você acha, tia? Se eu tô namorando, aí eles fazem um bolão, assim. Ah, isso vai durar tanto tempo. Isso vai durar tanto tempo. As suas tias? É, a gente faz um bolão. Sempre que eu apresento alguém novo, a gente chega lá, a gente faz um bolão. Óbvio, não na frente do boy. Às vezes eles fazem, porque eles são doidos. Aí eles fazem. Ah, eu aposto duas semanas. Eu aposto três meses. Eu aposto não sei quanto. Minha mãe aposta até o Natal. Aí no final, quando termina, a gente vê quem ganhou. Tem um áudio seu no TikTok, que eu vou até dublar, que é muito bom. Que ele é assim, ó. Ela fala assim, ai, tô apaixonada. Só resta saber por quanto tempo. Eu falo, gente, maravilhoso. É horrível isso, gente. Eu tenho que parar com isso. Eu tenho que tratar isso. Você não apaixona fácil? Aliás, se apaixona, eu desapaixono muito fácil. Mas eu desapaixono muito fácil. Vai me dando um rancos com qualquer coisinha, eu já fico agoniada. Já quero desistir. E você consegue terminar de boa? O que eu vi também, você falando... Eu sou amiga de todos. É corte do Dudu. Eu sou amiga de todos. Obrigado.